Meu Deus do céu! Sai de mim! Vem aí! Ode o chameleiro e cadê os aplausos? Pega um pouquinho mais. Que lindo! Este é o homem de verdade! Meu Deus! É o homem! Aí, cadê os aplausos? Este é o homem! É o seu homem, rapaz! Ele se achava que ele faz! Esse prendido o amor que há desafio a vida e a vida a vida guarda o cordão. Por bailão, sente-se, que ele te afirou que o eterno salvi no amore. o amor 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 Luz! Oxe! Ó, ó, atinuou o coração, rapaz, é pra cima, bicho! Amigo O homem mais chato do Brasil Sidney Magal Cadê os aplausos pro Sidney Magal? Quer ver? Ai, que fruto! Vai assim, a palminha da mão! Ah, sim! Quero meros correr, quero ter minha ruta Quero ver no seu corpo dançar sem parar Quero ver a ruta, quero dourar e vai Quero ver na ruta, quero lourar e vai Vai assim, a palminha da mão! Vai assim, a palminha da mão! A palminha da mão! Ela é bonita, seus cabelos, seus dedos E o seu corpo, que assoas, o corpo negará Os caminhões espertem-me numa vontade De envolqueceres e me crescer em pregar Com a cena dança, todo mundo vai ser assim E o povo grita, o seu sol de ser Cadê o Grito? Eu vou dar com o seu filho Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo, o seu tapetar lá Quero ver o seu corpo, o seu tapetar lá Quero ver ela sorrir, quero ver ela sorrir Quero ver o seu corpo, o seu tapetar lá Quero ver o seu corpo, o seu tapetar lá Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar lá Cabeça a pós do Chile, né, Magal? Virada! Assim, ó, assim. Meu Deus, tem uma risca. Não me olhe mesmo, não me enche, não. Pense no homem feio, não. Pense no homem feio, não me enche, não me enche, não me enche, não me enche, não me enche. Pense no homem feio, não me enche, não me enche. Pense no homem feio, não me enche, não me enche, não me enche. Pense no homem feio, não me enche. Vamos se preparar para o vivo agora, quem quer jogar o vivo? Quem tem relação no espanho aí? Galera, passa, passa para mim a relação feio. Mãe, como é que mostra isso agora? Não sei, não sei. Eu, Tom. Não sei, Milena. Faz uns 30, uns 10, faz anos que o negócio...